Vem aí mais uma eleição municipal e desta vez os nomes reúnem velhos conhecidos e até alguns estreantes. Entre os pré-candidatos conhecidos estão o do ex-governador e ex-prefeito Amazonino Mendes, do Podemos, o ex-deputado e ex-governador interino Davi Almeida, do Avante, e o ex-prefeito e ex-ministro Alfredo Nascimento, do PL. Na lista dos que irão disputar pela primeira vez aparece o deputado federal Zé Ricardo, do PT, o deputado estadual José Neto, do PRTB, e o vereador Chico Preto, do DC. Isa Abraão, do PDT, e Conceição Sampaio, do PSDB, também compõem a lista, mas sem cargo eletivo nesse momento. Já na lista dos novacos aparecem a defensora pública Carol Braz, do PSC, e o ex-superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, do Patriotas, além do empresário Romero Reis, do Partido Novo. Tem também os dois deputados federais que estrearam recentemente na política, o capitão Alberto Neto, do Republicanos, e o delegado Pablo, do PSL.